O skate tem que andar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Vai aprendendo do nada, acendendo as manobras e tu vai curtindo. O orgulho é assim. O orgulho é louco. Comecei a andar de skate sempre me divertindo, tá ligado? Na rua de casa, daí depois comecei para a Praça da Matriz andar de skate, porque eu não tinha visto aqui ainda, tá ligado? Até em 2001, não era física. Então comecei a colar aqui na pista direto, tá aqui bastante, vou indo, vou indo, fazendo mensagem. Comecei pros campeonatos, tá ligado? Comecei pros campeonatos, tudo, as coisas começaram a acontecer, tudo. O meu primeiro contato com o skate foi através do meu irmão mais velho. E ele já começou a andar de skate, assim, através do amigo dele, tinha skate. É a primeira vez que ele levou o skate pra casa, já fiquei louco, já. Aí direto, pegava o skate dele quando ele estava trabalhando. Aí ele só sabia quando estragava alguma coisa, trova um lamento, acontecia alguma coisa, ele vindo e pegou meu skate. Ah, cara, foi muito louco, né, saindo aqui de Porto Alegre, tipo, um lugar pequeno, do skate, assim, e, tipo, ir pros Estados Unidos andar, tipo, com o pessoal que eu sempre sonhei, assim, sempre, tipo, assistir, tipo, vim, vim de skate, essas coisas, tá ligado? E aí, tipo, é muito louco, assim, tipo, na verdade, eu não acredito até hoje, assim, dá pra acreditar, né, cara? É totalmente diferente o skate lá fora e aqui. Aqui eles já levam de outro, já olham de outro lado, assim, outra maneira, tipo, acho que skate é, tipo, é o marginal, que só usam drogas e tudo mais. E lá fora já é, tipo, um trabalho mesmo, assim, que tem carteira assinada, já levam mais a sério, tipo, tem o X Games, como eu sou lá fora também. Então, eu patrocino a Coca-Cola, coisa que não se vê aqui. Cara, eu falo no Facebook lá, com os caras de São Paulo, ai, API, mano, o bagulho é uma da hora perfeita, os bagulhos chãozinhos, tudo, entrou em reforma agora, fizeram o double set, lixo, né, lá nos picos novos, tá a hora. Ficou e o bagulho é, é uma, é life, como dizem, é life, bagulho, vim todo dia andar, evolui, porque é o pico de evolução, né? Bom, API é tudo pra mim, me ajudou muito, foi a base de tudo desde o começo, cara, pô, andava aqui desde cedo e fiz vários vídeos que o pessoal lá fora assistiu, mas aí, eles assistiram e me saiu, e API é minha vida. Acho que é obrigatório, pô, ter outra pista, ter um API desse, não tem, eu não fiz o Porto Alegre sem um skatepark desse, não tem como. Muita gente vem aqui pra andar, final de semana, esse aqui lota de criança, de família, perfeito, pra tudo tem grama, só faltou um bebedor, um bebedor, água. É o sonho de todo mundo, como quem quer ser jogadora de futebol, quer ser skitista profissional um dia na vida, né? E esse é o meu sonho também, como de um monte de cruzada que andei na API. É o que todo mundo quer um dia na vida. E esse é o meu sonho também, como de um monte de cruzada que andei na API.